E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar automobilista com a Stock Car, com a equipe Red Bull Racing, o piloto Cacabueno no circuito de Cascavel, Paraná. Estou jogando com o meu volante Logitech G27, este magnífico volante. Vamos lá, primeira volta, estou em segundo lugar. Primeiro lugar está aí o carro do Dorflex. Lembrando que ontem comprei um Dorflex porque eu estava com uma dor de cabeça sinistra. Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Estou jogando no câmbio manual. Estou usando as borboletas do volante. Tem um carro aqui tentando me passar. Eu tenho que tomar muito cuidado com as marchas. Qualquer coisa aqui, qualquer... movimento brusco no volante, o carro roda e já era. Esse jogo automobilista é um jogo muito bom. A simulação em todos os carros é ótima demais. É um ótimo simulador de corrida. Olha, quase... quase que roda. Lembrando da galera que eu fiz... alguns treinos para jogar nessa pista. Principalmente com esse carro... da Red Bull. Está aí. O cara me passou ali. Estou em terceiro lugar agora. Foi um vacilo na troca das marchas. Vou pegar aqui, ó. Vou tentar pegar aqui o vácuo aqui, mas ele acabou me fechando. Vamos embora, vamos assim mesmo. Está aí o carro do Vodol. Tentando me passar. Dei uma fechada. Ai, caramba. Saiu um pouquinho da pista. E o carro da Vodol... acaba me passando, mas vou tentar pegar aqui na curva aqui. Agora voltando para... terceiro lugar. E este é o circuito de Cascavel... do Paraná. É um circuito muito bacana. Mas eu tenho que tomar muito cuidado... nas pistas, né? Muito bem, terminei. Em terceiro lugar. Vou ficando por aqui, galera. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Fui! 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 O que é isso?